Música Música Coruripe 2 A força de Matheus calmou Sozinho de cabeça amplia Coruripe 2 CSA 0 Má tempura aí pra respirar Corvô tenta no reporte Calmou, faz o segundo Gol do Coruripe Um minuto depois, aos 19 Coruripe 2 Música 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 A força de escanteio Bate em batalha E calma O terceiro gol Que veja aí Lança e polêmia Por mais que joga tudo Bom Jesus Está dentro do gol Tirou a bala E a branquinha Entra o seu segundo gol Matheus cobra escanteio Rodrigo todo ele A gente tem calma Um ponto Um ponto das redes Coruripe 2 Música Quando ele entra em campo Acaba contra o time inteiro No tricolor de aço Pode Só tem guerreiro E pra porcarrecer O ataque tricolor Não Não tem pra ninguém Chegou o Calmonterro Geral O Calmonterro O Calmonterro O Calmonterro Só quem tem O Calmonterro 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 O LL entra em campo, acaba, bateu o time inteiro No Tricolor, o Iaçu pode ver, só tem guerreiro E pra fortalecer, o ataque do Paulo Não, não tem pra ninguém, chegou o Calmonterro Geral, o Calmonterro, o, o Calmonterro, o, o Calmonterro Só quem tem é o Tricolor, oi O Calmonterro, o, o Calmonterro, o, o Calmonterro Só quem tem é o Tricolor, oi